Me perguntam muito, Cami, o que é conteúdo de valor? Todo mundo fala aí pra criar conteúdo de valor, mas o que é isso? E essa é a resposta que eu vou te dar nesse vídeo. Seja muito bem-vinda aqui, eu sou Camille Boinarz, que a minha missão é te ajudar a empreender. Então se você já é uma empreendedora ou deseja empreender, se inscreva aqui no canal pra receber meus conteúdos toda semana. Então o que é conteúdo de valor? Eu gosto de falar que você cria conteúdo de extremo valor nas redes sociais. E o que é isso? Pra te deixar mais por dentro dessa questão, eu vou te contar um exemplo. Então imagine que você tá aí solteirona, tá na balada, e tem duas pessoas ali que você tá interessada. E você vai lá conversar com a primeira. A primeira pessoa quase que não dá atenção pra você, ou só faz fofoca, fica ali no WhatsApp enquanto vocês estão conversando, ou só critica as pessoas e você começa a se sentir mal, começa a não gostar muito do papo. Ou seja, essa pessoa não gerou valor pra você. E aí então você vai em direção à segunda pessoa, o segundo pretendente. Essa pessoa tem um ótimo papo, fala de coisas que você gosta. No meio do assunto ali, do papo de vocês, essa pessoa te ensina coisas legais, coisas que você jamais conhecia. Ela faz também você enxergar em você pontos que você não enxergava. e te ajuda a crescer e até ali em poucos minutos melhorar algo na sua vida. Vou te fazer a pergunta que não quer calar. Com qual dessas duas pessoas você prefere aí se relacionar? Com a primeira, que é um porre, ou com a segunda, que gerou valor pra você? Obviamente, eu acredito que você vai escolher a segunda pessoa, né, guria? Porque essa pessoa tem conteúdo, ela transmite coisas boas, ela te ensina, ela gera valor, ela agrega valor na sua vida, mesmo que ali em poucos minutos. Imagine só se você ficar muito tempo com ela. Com os negócios é a mesma coisa. Você aí, na sua comunicação, nas redes sociais do seu negócio, você precisa gerar valor na vida das pessoas. Com um conteúdo interessante, educando essas pessoas sobre o seu mercado, ensinando elas coisas novas e melhorando a vida delas, acrescentando coisas na vida dessas pessoas. Então, a gente precisa ter um negócio que agregue valor na vida das pessoas. Que ajude elas a resolverem os seus problemas ou atingirem um grande sonho, um grande objetivo. Então, ter conteúdo é gerar valor pras pessoas e realmente fazer a diferença com o seu negócio. Quando a gente fala de conteúdo de valor no marketing digital, o que você pode fazer? Eu o separei aqui em três pontos. O primeiro é informar as pessoas de algo que está acontecendo, do seu mercado, da sua empresa. O segundo ponto é ajudar essas pessoas. Então, educar elas através de um conteúdo. Como eu estou fazendo agora aqui nesse vídeo. Te ajudando a entender o que é conteúdo de valor. E, por fim, o terceiro ponto é ser relevante. Eu gosto de resumir esses três pontos em uma frase. É você levar o seu consumidor, o seu potencial cliente, de um ponto A para um ponto B através do conteúdo digital da sua empresa. Então, é você levar a pessoa de um ponto A, onde ela não sabe sobre algo ou não sabe como resolver algum problema até um ponto B, onde você resolve essa dúvida, resolve esse problema para ela. Eu vou dar novamente esse exemplo aqui. Você chegou nesse vídeo porque você não sabia o que era conteúdo de valor, certo? Então, você estava no ponto A. Com esse conteúdo, a minha expectativa é te levar para o ponto B, onde você sabe o que é conteúdo de valor e começa a aplicar aí no seu negócio. Então, o conteúdo de valor, ele é relevante, ele ajuda as pessoas, ele educa as pessoas sobre algum assunto e ele leva elas de um ponto A para um ponto B. E você pode fazer isso através de podcast, de lives, de um post na sua rede social, de um story que você responda uma pergunta da sua audiência. Você pode fazer isso de várias maneiras. O importante é você começar e fixar essa mensagem que um conteúdo de valor é um conteúdo, um post, um story, um vídeo, um podcast que leve as pessoas de um ponto A para um ponto B. Que eduque elas em algo, que resolva um problema delas ou que até ajude elas a realizar algum desejo, mas que leve elas de um ponto A para um ponto B. Que elas saiam desse conteúdo sentindo que elas ganharam algo. Que agregou valor na vida delas, que gerou valor para elas. Agora eu vou revelar para você como que você vai fazer para ter ideias de conteúdos que gerem valor. Mas antes eu quero que você se inscreva aqui no canal se você ainda não fez isso, para que você não perca outros conteúdos como esse por aqui. A primeira coisa que você precisa fazer é conhecer a sua persona. E quem é a sua persona? O potencial cliente do seu negócio. Você precisa conhecer esse potencial cliente de forma profunda. Entender quais são as dores e desejos dessas pessoas. Eu vou deixar aqui na tela para você um vídeo onde eu explico tudo sobre persona e que vai te ajudar a entender esse conceito. E principalmente com exercícios que vão te ajudar a definir a sua persona. Mas a primeira coisa que você precisa saber é que é necessário entender e conhecer a sua persona. A segunda coisa que você precisa fazer para ter boas ideias de conteúdos que gerem valor é você ter um bom repertório. E o que é isso, Cami? Me ajuda! O que é ter um bom repertório? É você fazer leitura de livros, ouvir podcasts, coisas que geram valor dentro de você para que você possa transmitir valor para as pessoas também. Afinal, guria, como é que você vai transmitir coisas boas, coisas relevantes se você não adquire conhecimento relevante? É necessário que você tenha um bom repertório para que você possa atingir as pessoas com conteúdo de valor. Eu gosto muito de falar nos meus conteúdos. Parado, leia, andando, ouça. Tá no sofá? Pega um livro e lê. É muito gostoso. Tá andando? Tá fazendo alguma coisa? Uma atividade física? Lavando a louça? Ouça! Coloca um podcast. Isso vai te ajudar a criar conteúdos de valor e conteúdos relevantes para a sua audiência. Então, não deixe de conhecer a sua persona e consumir bons conteúdos para que você tenha repertório para criar coisas ainda melhores. Deu para entender o que é conteúdo de valor, minha linda? Então, eu te espero já no próximo vídeo que está aqui, tá bom? Um super beijo para você!